Inspirando, foi do jeito que deu. É, 2019 me ajudou muito, né? Porque eu morei seis meses, então eu estudei. Aí te forçou a aprender em loco lá. Foi, mas ao mesmo tempo era meu calcanhar de Aquiles, assim. Eu acho que o inglês foi a coisa mais desafiadora da minha carreira. Porque o tempo todo eu tinha que lidar com... Eu não sei falar inglês, eu não sei ser eu em inglês. Porque quando você aprende a falar, beleza, aprendi a falar. Mas assim, eu não consigo ser eu. Eu não conseguiria dar essa entrevista em inglês. Sim, sempre. E tem essa coisa da barreira da língua. De expressar ideias abstratas ou até concretas mesmo, né? Exato. Você demonstrar um interesse em alguma coisa. Ou você, por exemplo, descrever uma coisa é uma coisa. Mas olha só, eu quero te apresentar isso aqui, eu quero te convencer. Isso em outra língua é um desafio absurdo, né? Não, e eu faço as primeiras reuniões, as primeiras vezes, eu fazia com o Google Tradutor, do tipo... Então assim, o primeiro projeto que a gente de fato fechou lá, assim... Assim, eu não sei como o cara confiou em fazer, assim... Porque eu não confiaria... Sim, no discurso que você botou na mesa lá. Foi esse próprio evento mesmo, assim... Quando eu fiz esse evento, eu tava, sei lá, quatro meses morando lá. Eu já tinha melhorado bastante, mas ainda... E aí eu cheguei no evento, o menino me deu o microfone e falou Ah, você vai fazer a abertura. Eu falei, o quê? E assim, eu era um hackathon de high school, então assim... Tinha umas 200 pessoas ali de 15, 16 anos. E eu com o microfone, assim, falando... Cara, você precisava demonstrar alguma autoridade nessa hora, né? Não, e aí eu decorei um texto, fui decorado e foi, assim... E hoje eu me sinto, assim... Não acho que meu inglês é um inglês bonito. Por exemplo, eu já perdi muita oportunidade, principalmente de palestrar, de estar numa posição que aqui no Brasil eu ocupo, assim, de uma forma super tranquila. Mas eu me viro, consigo me comunicar. Sim, sim, sim. Mas foi meu calcanhar de Aquiles durante anos, assim... Não, interessante. E eu achei interessante nessa tua trajetória ali, que você falou que sempre teve o espírito da comunidade em volta disso, né? Construir a tua entrada na tecnologia a partir de uma iniciativa que era agregadora, eu acho que foi um diferencial decisivo nessa trajetória para você alcançar seus objetivos, né? Porque, às vezes, o que acontece muito na área da tecnologia, e aqui a gente fala tanto para desenvolvedores como para a galera da área de UX, tem todo tipo de pessoas que a gente fala aqui. E a pessoa fica muito naquela... Preciso estudar. Não, preciso aprender, preciso estudar. E ele se fecha, né? E ele não vai para o... Não, eu não estou pronto ainda. Não vou submeter aquela palestra porque não estou pronto ainda. Ah, eu não vou me candidatar a essa vaga porque não estou pronto. Principalmente mulheres, tem muito disso também. As meninas, elas ficam esperando conseguir completar aquela certificação. Como que você acha que você conseguiu queimar essas etapas se aproveitando um pouco desse espírito de comunidade? Eu acho que a comunidade é baseada na troca. Eu acredito que, independente do nível, todo mundo tem algo para oferecer e todo mundo tem algo para aprender e absorver. Então, quando você está dentro de um ambiente... E aí, tem muito a questão da sala que você está, né? Do tipo assim... Eu tenho uma coisa, eu sempre falo em palestra, etc. Que eu gosto muito de ser o mais burro da sala. Tem tempo para pergunta. Tem tempo para pergunta. Tem Tempo para Pergunta, o podcast oficial do TDC.